Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sempre Jovem 40+, o lugar certo para matar a saudade dos anos 70, 80 e 90. Eu sou Luiz Pedro e hoje relembraremos um pouco de uma banda brasileira que agitou o início dos anos 80 com as suas músicas estilo New Wave. Eu curtia muito eles e acredito que muitos do que aqui nos acompanham também curtiram. Eu estou falando da Gangue 90 e as Absurdetes. Relembraremos alguns dos sucessos do grupo, falaremos de dois festivais de músicas que participaram no início da carreira e comentaremos sobre a polêmica morte do criador da banda, o jornalista DJ Júlio Barroso. Uma das primeiras bandas de New Wave dos anos 80, a Gangue 90 e as Absurdetes, foi criada em 1981 pelo DJ e jornalista Júlio Barroso. A primeira aparição do grupo se deu na discoteca Pauliceia Desvairada em 1981. Um dos momentos mais marcantes da banda foi na participação do Festival Shell da Globo de 1981, interpretando a música Perdidos na Selva, que teve como compositor o próprio Júlio, com participação anônima de Guilherme Arantes, que também concorria no festival com a música Planeta Água. Dizem que Guilherme Arantes foi quem escreveu o refrão da música e ajudou na melodia. A participação da banda no festival foi por muita insistência de Nelson Mota, que acabou brigando com que gravassem um compacto para participar do evento. Apesar de não terem ganho o festival, se tornaram sucessos, com direito a clipe da música apresentada no Fantástico. A banda contava com as absurdetes, que eram formadas pela holandesa Alice Meis e Lonita Renaukes. Pela banda passou muita gente, como foi o caso do cantor Lobão, que em um dia, conversando com o Júlio, descobriram que eram apaixonados pelas mesmas mulheres. É nesse dia compuseram a música Noite e Dia. No ano de 1982, participaram de outro festival Shell com a música Convite ao Prazer. No ano de 1983, lançaram um novo trabalho. Nele veio a música Nosso Louco Amor, que foi um dos maiores sucessos da banda, se tornando a canção tema da novela Nosso Louco Amor, de Gilberto Braga. A novela contou com muita gente famosa, como Fábio Júnior, Glória Pires, Bruna Lombardi, Reginaldo Faria, Antônio Fagundes, além dos inesquecíveis Lauro Corona, Mário Lago e Tônia Carreiro, entre outros famosos que participaram dessa novela. Pessoal, eu gostaria de mandar um abraço muito especial hoje ao nosso inscrito David, que nos acompanha lá da Inglaterra. Um abração, David! Se você quiser ter o seu nome citado em nossos vídeos, escreva nos comentários que deseja, e nós aqui vamos incluindo conforme fomos lançando novos vídeos. Ah, aproveitando, se você está passando aqui pelo canal e ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever agora. E se já é inscrito, compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu like e seus comentários, e ajude que o YouTube recomende os nossos vídeos para mais pessoas. Participaram do especial da Globo, Plunkty Plakty Zoom, com a música Será que o King Kong é Macaca? Tassiana Barros entrou no grupo substituído Alice Pink Punk e foi namorada de Júlio. Envolvido em muitas polêmicas por causa dos seus vícios, no dia 5 de junho de 1984, Júlio foi expulso de uma clínica em que estava se tratando. No dia seguinte, não compareceu ao ensaio e nem aos seus compromissos. Neste mesmo dia, veio a notícia de que Júlio havia caído da janela do 11º andar do apartamento onde morava em São Paulo. A empresa tratou a morte como sendo um suicídio. Seus amigos não acreditam nesta versão e, para eles, a morte foi em decorrência de um acidente. Depois da morte de Júlio, Tassiana Barros, então com 19 anos, se fechou na casa do seu irmão. Tempos depois, foi para um show do Barão Vermelho em São Paulo. Lá, o Cazuza pediu para vê-la no seu camarim e a incentivou a voltar aos palcos. Tassiana, então, assumiu a liderança do grupo e lançou o álbum Rosas e Tigres, que tinha no repertório várias músicas inéditas do Júlio. E a banda passou, então, a se chamar apenas Gangue 90, sem um cumprimento a absurdetes. E apesar de terem sido bem recebidos pela crítica, o álbum não deslanchou. Numa última tentativa, em 1987, lançaram Pedra 90, que também não teve o sucesso esperado. Logo após, então, a banda chegou ao fim. Música 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 Em 2019, Tassiana anunciou a volta da banda, em uma homenagem ao Júlio, com dois shows no Sesc Pompéia, em São Paulo, chamado de Nossa Onda de Amor, Não Há Quem Corte. Nesse mesmo ano, lançaram o livro Essa Tal de Gangue 90 e Absurdetes, pela série documental O Livro do Disco, da editora Kobogó. No lançamento, Alice veio lá da Holanda para participar. Não se tem ao certo notícias se a banda encerrou de vez as suas atividades, apesar de não estarem mais se apresentando. Música Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo de hoje, e não se esqueçam de deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos. E eu vou ficando por aqui, um abração a todos e até o próximo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!